Gente, cheguei aqui na Trend Top Pra mostrar pra vocês as novidades da semana Afinal de contas, toda semana Que chega estampa nova, tá? E é mais de 40 modelos de blusas Então já vou mostrar pra vocês as novidades, tá certo? Tem cardiganos aqui disponível Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Gente, olha, não esquece de se inscrever Aqui no canal, deixa o likezinho E segue a Trend Top lá no Instagram Que eu vou deixar a descrição do Instagram deles E o contato, tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Me segue também lá no Instagram E vamos conhecer a Trend Top Pra quem não conhece E quem já conhece, vê as novidades aqui Vai botando print lá pro WhatsApp Participa lá de ir com eles também Dos grupos de WhatsApp Que é muito importante, tá? Que aí toda semana vocês recebem as novidades Gente, vamos conhecê-los Olha, pra cá eu já vou começar com vocês, gente As blusinhas de R$13,00 Olha essa qualidade, tá vendo? Blusinhas de R$13,00 Bolsões madeiras que já estão super em alta Temos tanto assim regata Quanto também blusinhas de manga Gente, todas essas são de R$13,00, tá? A melhor preço do Pernambuco Pra vocês aqui, viu? Olha só, ombro caído também aqui Essa blusa tá linda Tem até o zíperzinho, ó Esse zíperzinho Dá todo um detalhezinho Acho que ele é falso, viu, gente? Só pra dar um detalhezinho mesmo, ó Tá bem bonito Essa estampa também tá encantadora O babadozinho Não é falso não, ó Eu acho que é novo Mas tá muito bonito, gente O detalhe dessa blusa Olha isso As saias estão de R$15,00 Essa é a pulsada Olha só Essa é a pulsada que nunca sai de moda Sempre vende bastante, né mesmo? Então, gente Se vocês já estão gostando do vídeo Fica até o final Que eu vou mostrar mais de opções aqui pra vocês, tá? Eles também trabalham com o tamanho GG Que é o plus size, gente, ó Essa cor tá muito bonita Dessa camiseta, ó R$13,00 também, né, gente? O carro de gantinho tá de R$30,00 Tem outras cores que daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Essa calça tá quanto? R$28,00 R$28,00, ó R$28,00, gente, a calça Eles mandam tudo muito bem Explicadinho também lá, viu? Quando vocês solicitam O papel completo Mas pra carrafa Vou mostrar aqui agora Os produtos, ó Tem só R$13,00 Várias estampadas aqui Quando vocês pedem o pedido, gente Vocês podem pedir variados os tamanhos também, viu? Escolhi várias cores Pode ser lisa Estampada PM Ou GG Ou GG também Olha só Tem folazinha também Pode passar, né? Tem azul da saia? Olha só R$13,00 E R$13,00 também Vou mostrar mais opções, tá? Deixa vocês também O prêmio de top, gente Fica aqui no Moda Center Enviam online Toda semana eles lançam Um catálogo diferenciado Pra vocês, tá? Deixa eu falar pra vocês, ó Eles ficam aqui no setor vermelho Rua N Box 119 ao 117 É bem assim, ó Bem próximo ao corredorzinho E aí assim que vocês entram Já vê a trend top Olha assim mais, tá vendo? Mais blusinhas de R$13,00 Eu tenho essas blusas Eu amo Elas não criam bolinhas também Lava, elas não mancham Outras peças Pode ficar montada, né? Olha só Rosinha Ui, gente Já começou Já começou E a Anjelica já vai dizer Olha Ela já tá bagunçando Olha, gente Maravilhoso, viu? Ele tem um grupo lá no WhatsApp Que é bem bacana Porque eles enviam Todo o catálogo Bem explicado mesmo Tem foto das peças Olha, essa estampa Já é novidade da semana Tem essa daqui também Que tá muito em alta Essas estampas românticas Olha só Mais uma aqui também Tem várias Agora, gente Vou mostrar mais pra cá também Olha só Amei essa estampa aqui Novidade também Aqui da loja Tá linda demais Com esse elásticozinho R$13,00 também Pra cá nós temos mais Essa daqui também Tá bem românticas Bem alta Olha a outra cozinha Que ela tem bem bonita Tá vendo, gente? Então toda semana Eles vêm trazendo Sempre atualizado O catálogo Certo? Esse fechadinho também Ele é de 30, hein? Esse também É, vem pra cá Rápido A gente vai achar De 30 Isso, ó Gente Mais casaco fechado Também de 30, tá bom? Deixa eu botar aqui Só pra mostrar pra vocês As cores, ó Do cardigan Tem verde Tem um bege, né? O vinho Pretinho Que é vida, né, gente? Temos que ter um preto Em casa, ó 30 reais Vai super a pena E o rosezinho também Que tá super em alta Tá bom? Passando pra cá São aquelas calças De 28 reais, ó E outras cores Tem bege Tem verde Militar E a preta, tá bom? Vou pegar o vídeo Celular pra mostrar Mais opções Olha só, gente Eu gosto sempre De passar assim Na vitrine Pra que aí vocês Dá pra vocês perceberem Outras estampas Que tem disponível Aqui também Tá vendo? Acho bem bacana O atendimento online É bem rápido Essa blusa aqui Tá linda Essa daqui da Gola Alta, ó Estampa maravilhosa Lembrando que eles Tem estampados E lisos, tá? Mas tem Gente, tem peças Que vocês vão encontrar Lá no catálogo deles Que não tá nem exposto Aqui, sabe? Não chega nem pra cá Porque realmente Não dá tempo De expor tudo, né? Porque lá Já consegue Que eles postam E já vendem Através das entregas, tá? Então eles enviam Nas expostões Tem aqui O contatozinho, ó Esse daqui é o WhatsApp Pra vocês falarem lá E não esquece de dizer Que foi indicação Da blogueira do atacado Pra que eu volte aqui Mais vezes Viu, gente? Ó Olha aí Bem bonitas Olha isso Olha quanta Aqui são as saias Pulsadas também, ó Tem azul Laranja Tá vendo que tá bem alto Laranja Tem estampadas Pra cá também tem Mais opções de cardigans E variedade em busas Também, tá? É sobre isso, gente Beijo e até o próximo vídeo Viu? Tchau Tchau